Música Ah, que saudade Que saudade De ouvir tua voz Ao entardercer Ah, que vontade Que vontade De voltar ao jardim Da inocência Se eu pudesse Voltaria atrás E não faria Novamente o que fiz Troquei minha comunhão Pela escuridão da noite Em trevas tornei Os meus dias Ah, que saudade Que saudade De ouvir tua voz Ao entardecer Ah, que vontade Que vontade De voltar ao jardim De voltar ao jardim Da inocência Se eu pudesse Voltaria atrás E não faria Novamente o que fiz Novamente o que fiz Troquei minha comunhão Pela escuridão da noite Em trevas Em trevas Tornei Os meus dias Há que vontade Há que vontade De andar contigo Pelo jardim Pelo jardim Na viração Na viração dos dias Pegar em tuas mãos E voar E voar Pela imensidão Pela imensidão Da terra E te adorar Pela imensidão Há que vontade De dizer a ti Tudo que aprendi Nesse jardim Jardim da inocência Oh, oh, oh Ow, oh, oh Há que vontade de andar contigo Pelo jardim Na viração dos dias Pegar em tuas mãos Enrubar pela imensidão da terra E te adorar Há que vontade de dizer a ti Tudo que aprendi nesse jardim Há que vontade de andar contigo Pelo jardim Na viração dos dias Pegar em tuas mãos Enrubar pela imensidão da terra E te adorar Há que vontade de dizer a ti Tudo que eu aprendi, Senhor Nesse jardim Jardim Linda inocência Linda inocência E te adorar 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 E te adorar